voltando o vídeo gente ó aí não deu porque como foi muita correria não deu para gravar né mas tá chovendo tá chovendo tá vendo mas eu creio que é só uma nuvem carregada aí tô aqui esperando só que eu não posso ficar filmando aqui as pessoas né porque não pode tá bom e que Deus abençoe vocês tá bom galerinha beijo até mais tarde então meninas aí vou entrar aqui agora depois eu mostro mais para vocês tá bom então meninas aí quando a gente entrou pegamos um gelzinho e é isso tá muita chuva aqui tá depois a gente se fala mais galera amiga ou amigas deixa eu falar para vocês então aí tem a telinha que aí vocês escolhem os filmes o jornal que você quiser ver ação comédia drama e é isso gente é dá para você assistir ficar mais tranquila né então amigas eu escolhi uma escolhi uma comédia até mesmo porque né a gente tem mais a que rir né porque daqui a pouco eles começam a falar saída de emergência saída de emergência por cima do teto então a gente tem que rir né para não ficar com medo aí vou ver uma comédia e aí já vamos sair apresentamos as boas-vindas a bordo do Airbus 320 Nel voo com destino a Recife e demais conexões em parceria com a TAP United já fechamos as portas então todos os equipamentos eletrônicos devem estar na função modo avião peço que esse velho seu cinto de segurança retorne o encosto da poltrona para a posição vertical feche e trave a sua mesinha como responsáveis pelo seu conforto e segurança durante toda a viagem pedimos mais um minuto da sua atenção aos procedimentos que serão demonstrados a seguir e por questões de segurança as tomadas serão desligadas pedimos que desconectem cabos e aparelhos eletrônicos então amigas estamos indo tá chovendo hoje é sexta-feira dia 24 de dezembro e a barriguinha tá com friozinho na barriga gente friozinho na barriga e o medo ai gente estamos indo ai papai do céu me guarde ai ai a a a a a o Estou esperando, gente. Está quase. Está saindo. Ai, ai, ai. Agora vem um frio na minha barriga. Meu Deus. Senhor, socorro. Amém. 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 Obrigado. Triculação preparada para decolagem. 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 Aqui em cima tá sol Acho que vou secar uma roupa aqui, viu? Meninas, olha o sol Meninas, que tá aqui em cima Olha o sol Olha o sol Estou chegando em Recife Olha o sol A CIDADE NO BRASIL A água é azulzinha e noite Que linda Muito bonita Olha que linda Olha que linda Olha que linda Olha que linda Olha que gracinha Olha que linda Olha que linda Traga alguma coisa pra vocês comer Um petiscozinho Um salgadinho Traz chiclete, bala Porque a chiclete você martigando ajuda Porque quando tiver lá no alto Não vai te dar Não vai deixar você Meia surda, entendeu? Porque deixa a gente surdo, viu? Muito boa tarde a todos Tô aqui em Recife Agora vou embarcar de novo Que é o meu destino final, gente Canários e queijo durante todas as fases do voo Aqui a gente se vai trazer lá no alto A gente se vai chegar lá no alto Vamos lá. Vamos lá. Chegamos, galera. Gente, eu não queria falar, mas eu vou falar. Eu vou morar aqui, tá?